Outra caravana também está acontecendo no estado. Indígenas do Piauí estão sendo cadastrados para um atendimento específico em saúde. A caravana da Secretaria de Saúde, que iniciou os trabalhos no dia 10 de junho, percorrerá os municípios que possuem comunidades indígenas até o dia 26. A caravana da saúde que iniciou os trabalhos no último dia 10, percorre comunidades indígenas em todo o estado até o dia 26 deste mês de junho. A primeira etapa contempla sete municípios em todo o estado. Já no próximo mês, outras comunidades entram no mapa, desde Piripiri à Lagoa do São Francisco. A ação visa garantir segurança alimentar e acesso à saúde, por exemplo, a povos indígenas, conforme explica o coordenador de Equidade em Saúde da CESAP. Os indígenas cadastrados serão atendidos pelo DICEI Ceará, com serviços de atenção primária específicos para os povos originários. E, além disso, também está tendo a aplicação da ficha de segurança alimentar e verificação de acesso à saúde dos povos originários. Essa é uma grande conquista para os indígenas do Piauí, que somam hoje mais de 7.200 indígenas, segundo o último censo do IBGE. Obrigado. Obrigado.